É isso aí galera da internet que me acompanha, o Emerson Braza novamente na área, né? Estamos aqui com o grande Lindon Bar, né Lindon Bar? Esse instrumento aqui é um instrumento novo, não é um cavaquinho, é um Kulele da Marquesa. Quem quiser saber os detalhes desse cavaquinho é só olhar aí o som dele, né? Os acordes diferentes, acordas de nardo, né? Isso, não vai fazer não a palhinha pra vocês aí ver o som. Vou ter que fazer uma aula com o Lindon Bar aqui, né? Nossa, não é cunho, hein? Quem quiser comprar é só entrar no site da www.emersonbraza.me www.emersonbraza.com.br Beleza, Lindon Bar, legal. Agora fala aí, Lindon Bar, do instrumento, a madeira dele, que é ideia, que é isso aqui. Instrumento tipicamente Havaiano, né? Nós temos aqui como instrumento do Havaí, toca a música Havaiana. Isso, legal, hein? E a afinação dele, né, é uma grande curiosidade, né? Da galera, você vai divulgar mesmo a afinação dele pra galera? Tem na internet e só tem mais inglês, né? Olha, você vai divulgar mesmo a afinação pra galera? A afinação dele, né, era Sol, Dó, Mi, Lá, né? Então é Sol, Dó, Mi, Lá. Só o Dó, Mi, Lá, a afinação do ukulele, né? Pra ver quem não acha em português, né? Isso, e a madeira dele, como que é a madeira, se ele é leve? A madeira, nós temos um tampo de pinho alemão, né? Certo. E com cedra. Bonito, hein? Então é um instrumento leve, ótimo pra tocar. Elétrico, né? Já vem elétrico também. Tem elétrico, né? Tem acústico também. Tem acústico e tem com equalizador, né? Beleza. Tranquilo, Dó, Mar. Obrigado, hein, Dó, Mar. Falou. Falou, valeu.